Sou aquele cantarinho Depois fui pra uma gaiola e me fizeram um prisioneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arombasse essa gaiola, no meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a pia do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Passa embora canarinho pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Muito obrigado Muito obrigado 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 adores